Atlético e Corinthians, domingo na Liga Arena e aqui no Falacap, tudo que você precisa saber desse jogaço, as prováveis escalações e como cada clube chega. O Corinthians numa situação dramática na zona de rebaixamento e o presidente Augusto Melo literalmente no olho do furacão. Roda aí que aqui no Falacap todas as informações de Atlético e Corinthians nesse domingo na Liga Arena. Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal, hoje vamos projetar Atlético e Corinthians só aqui no Falacap. Você vai ter um resumaço das informações do furacão e principalmente, alô torcedor rubro-negro, alô torcedor alvinegro também que acompanha o canal. Corinthians está uma verdadeira bagunça, bagunça. Eu me arrisco a dizer e antes de dar o meu palpite, falar o que eu acho que vai acontecer e geralmente é assim, a gente faz um pré-jogo, debate e aí às vezes o vídeo pode envelhecer mal. Porque eu acho uma coisa, o jogo me mostra outra coisa, o resultado dá outra coisa diferente daquilo que eu pensei e aí o pessoal obviamente pega no pé, mas faz parte. Analisar o fato consumado é fácil, eu quero ver analisar antes, então por isso eu estou te desafiando. Você que está assistindo o vídeo no canal, coloca nos comentários o que você acha que vai acontecer no jogo. Você acha que dá Atlético, dá Corinthians, dá empate, jogo bom, jogo ruim, jogo morno, o que você acha? Eu vou dar a minha avaliação e claro, o meu palpite para a KTO. Mas eu só quero deixar bem claro para você, torcedor, que nesta sexta-feira o Corinthians, gente, o Corinthians, está assim, uma situação calamitosa. Eu vou até fazer um resumo rápido para você, torcedor do Atlético, para que você possa entender de que maneira chega o nosso adversário. E detalhe, o Pedro Ramiro, repórter da Rádio Bandeirantes, o grupo Band aqui de São Paulo, aproveitou para fazer um resumo. Daqui a pouquinho coloco em destaque a participação do Ramiro para trazer prováveis escalações, para tentar esmiuçar um pouco mais esse Corinthians, que tem desfalques importantes. Alguns jogadores retornam, é verdade, mas tem um desfalque muito importante, que você, torcedor do Atlético, tem que vibrar, porque esse cara vem jogando bem. Antes disso, likezinho, se inscreve no canal, compartilha com geral, é o Fala Cap que está na área. E ó, está na área literalmente, porque em julho estarem muito aí em Curitiba, no pré, no pós, durante o jogo do Atlético, na Liga Arena, fazendo muitas ações legais para muitas marcas que estão conosco aqui no Fala Cap, beleza? Por falar em marca, meu palpite KTO, eu vou dar já já, mas já vou dar um spoiler, eu acho que o Atlético vencerá na Liga Arena. E aí eu explico em instantes por quê. Antes disso, eu quero acionar o repórter Pedro Ramiro, que vai trazer informações, iniciando com o Corinthians, que é o visitante da partida. Então, como todo visitante tem que ser recebido de maneira positiva, o Ramiro tem aqui em destaque no Fala Cap, as informações do Corinthians, de dentro de campo. Porque fora dele, a situação está uma bagunça só. E aí, Ramiro, pode chegar, um abraço para você! Fala, meu amigo Capelanes, um abraço para você. Fala Cap, estamos juntos e misturados para falar desse Corinthians cheio de desfalques contra a equipe do Atlético Paranaense, que vive uma crise política, inclusive com protestos no Parque São Jorge, mas também dentro de campo. São seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Nessa temporada, o time só venceu uma equipe de Série A, em 12 jogos disputados contra os times do primeiro escalão do futebol brasileiro. Foi o Fluminense, justamente, o derrotado. E para a partida contra o Atlético Paranaense, o técnico Antônio Oliveira não vai poder contar com o Iroberto, que levou o terceiro cartão amarelo. Palacios, também o Fagner, Pedro Raul estão no departamento médico. Félix Torres e Romero fazem parte aí das delegações para a Copa América. Por isso, uma provável escalação do Corinthians tem Carlos Miguel de volta ao gol depois de voltar de suspensão. No lado direito, o Mateuzinho. A dupla de zaga, Kaká, Gustavo Henrique, no lado esquerdo, o Hugo. O meio de campo, e Ranieri, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Trio de ataque de Coronado, Wesley e Pedro Raul entre os titulares. Valeu, Capela. Um abraço a todos. Estamos juntos. Boa, Ramirão. É isso aí. Com as informações do Corinthians. Então, atenção. Iroberto está fora da mesma forma que o Pablo. Só que, assim, são duas coisas diferentes. Não é faltando com respeito com o jogador, até porque eu gosto muito do Pablo como pessoa. Mas, bola. Bola. Aqui, ó. O Pablo não está conseguindo entregar. Ah, mas o Campeonato Estadual fez gol. Gente, eu já falei, Campeonato Paranaense não é minimizando. Eu vibro com as conquistas, mas chega um momento que é obrigação do Atlético conquistar esse título. É obrigação. Pelo nível de investimento, pessoal, enfrentamos a decisão do time de Série D de Campeonato Brasileiro. Que fez uma grande campanha, deixando para trás Curitiba e etc. Mas, é obrigação. Só que, quando a gente vê que quem tem que vender garrafa vazia, quem é que tem para vender, eu acho que o Mastriani está muito à frente. Outros jogadores estão à frente. Eu acho que o Pablo, ele não entrega mais aquilo que talvez poderia entregar se na temporada passada, retrasada e assim vai. Dito isso, o Pablo, ele é desfalque do Atlético. Eu sei que você vai fazer a brincadeira. Não, não é desfalque, é reforço. Ok, o Pablo está fora. O Iuroberto está fora. O Iuroberto, na temporada passada, estava muito mal, assim como todo o time do Corinthians, mas, aparentemente, ele recuperou o seu bom futebol. Já são 14 gols marcados na temporada. Se eu não estou equivocado, em 26 jogos, são bons números para um centroavante que, ainda bem, não jogará contra o Atlético. Não jogará. O Iuroberto está fora. A informação do Pedro Ramiro está suspenso pelo cartão amarelo. Em relação ao Atlético, já já eu vou falar, porque eu queria trazer uma informação importante do que rolou nessa última sexta-feira no Parque São Jorge. Só para que vocês possam entender. Augusto Melo, ele assumiu o Corinthians no começo do ano. Depois de mais de uma década, uma década e meia, de uma única chapa mandando no clube. O Corinthians teve uma dinastia de uma chapa que fez muito mal à instituição, chamada Renovação e Transparência. Ah, mas ganhou muitos títulos, Libertadores Mundial, sim. A que preço? Olha o preço. E a conta chega. A conta chega. Os caras não foram responsáveis. Pelo contrário, eles foram irresponsáveis, incompetentes, para não falar até outra coisa. Mas o Corinthians entrou numa situação financeira calamitosa. São mais de dois bilhões de reais de dívidas. E um presidente que, infelizmente, Augusto Melo, conversei com você várias vezes. Mas o Augusto Melo, ele está mostrando um amadorismo gigantesco. E eu mesmo falei pessoalmente para ele. Olha, eu te dou aí seis meses, há um ano de carência. Você está pegando um clube quebrado, arrebentado. Os caras acabaram com o Corinthians. Só que o Augusto, ao invés dele trabalhar de uma maneira correta, ele tem dois argumentos. Primeiro, que ele está deixando a vida dele de lado para cuidar do clube. Porra, ninguém te obrigou a estar lá. Ninguém obrigou você, Augusto, a assumir o Corinthians. Você assumiu o que você quis. Não venham com esse discurso aí que, não, é 24 horas de Corinthians. É Corinthians. Eu deixei minha família em casa. A minha família em casa. Cara, você já sabia disso. Muda a chave, velho. Muda o disco. Muda o disco. Trabalha de forma correta. E o trabalho está sendo muito ruim. Muito ruim. São mais de 16 profissionais, desde o começo do ano, que deixaram os seus respectivos cargos do Corinthians. Pessoas, muitas delas, a diretoria do Augusto, escolhidas pelo próprio Augusto. Que ontem, meus amigos, na sexta-feira, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, foi à porta do Parque São Jorge, a sede social do Corinthians. Fez um protesto e o Augusto Melo apareceu para tentar apaziguar. E, mais uma vez, fez algumas promessas para o torcedor do Corinthians. Só um trechinho aí, Bru Bru, para vocês verem o nível de pressão que o Corinthians se enfrenta às vésperas, literalmente, do jogo contra o nosso Furacão. Roda aí. Rapaziada, estou dando a cara para bater aqui, como sempre fiz. Aqui é sujeito homem. O que eu estou fazendo aqui é para todos nós, corintianos, cara. Largando família, largando a minha vida pelo Corinthians, cara. A gente sabe que isso aqui está destruído. E estamos dando a cara para bater. O que passou, passou. Daqui para frente, a responsabilidade é minha, porra. Eu preciso arrumar isso aqui. E para mim arrumar isso aqui, eu preciso da ajuda de vocês, cara. Porque esses caras aqui não estão deixando a gente trabalhar, caralho. Tudo que eu estou fazendo aqui é em prol do Corinthians, amigo. Tudo que vocês precisarem, eu sempre dou satisfação. Tenho reuniões todo mês com a Gaviões, com todas as torcidas. Tenho reuniões com todo mundo. O que a gente está aqui agora é dando a cara para bater, cara. Qualquer dúvida que vocês têm, a gente sempre deixou muito clara a situação. Isso aqui está destruído, gente. Pegamos destruído. A gente sabia que ia pegar isso assim. Claro que está muito maior. Mas estamos aqui para consertar, cara. E eu sou torcedor igual vocês. Então eu preciso da ajuda de vocês, cara. Preciso parar com essa porra que está acontecendo aqui dentro. Cara, o clima é esse. O clima é esse que vocês viram. Então, torcedor do Atlético, o Furacão tem todos os elementos para conquistar mais uma vitória nesse final de semana. Porque está uma bagunça dentro de campo. Antônio Oliveira, técnico, que já passou pelo Atlético balançando no cargo. O time não consegue vencer. Está na zona de rebaixamento. Só ganhou um jogo, que foi contra o Fluminense, que é o lanterna do campeonato, que não está jogando nada. E de quebra. Na última quinta-feira, uma outra torcida organizada do Corinthians invadiu o Parque São Jorge, pulou as catracas, teve que ir lá à polícia. E aí o Augusto Melo acabou recebendo esses torcedores. Então, assim, o Augusto está perdidinho no pagode. O presidente do Corinthians não sabe o que fazer. Está prometendo quatro reforços de peso. E prometendo quatro reforços com um clube que, infelizmente, tem que pagar dívidas a curto, médio prazo. Porque está correndo risco de tomar transfer ban. Olha, a situação do Corinthians, ela é calamitosa. E eu sei que você, torcedor rubro-negro, eu fiz questão de trazer esse raio-x do Corinthians. Só pra que a gente possa explicar e embasar um pouco mais o que eu penso aqui. Gente, o extracampo influencia dentro de campo. Não me venham dizer que não. Não me venham dizer que não. Eu converso com jogadores de futebol todos os dias. Todos os dias. O jogador, quando não recebe direito de imagem, influencia. Salário, influencia. Quando a diretoria está um caos, influencia. Quando não tem gente competente em diversos cargos que os clubes precisam ocupar, influencia. Então, o Atlético, hoje, ele tem todos os elementos, dentro e fora de campo, pra que a gente possa cravar. É obrigação o Atlético vencer em casa a equipe do Corinthians, que não está ganhando de ninguém. E de quebra, o jogo é na Liga Arena. Na Liga Arena. Se fosse na Neoquímica Arena, o Corinthians parou de colocar medo nos adversários. Os caras são tão incompetentes, tão irresponsáveis. Os que comandaram e os que hoje comandam o Corinthians, o Corinthians perdeu sua força até no seu estádio, na frente do seu torcedor. Botafogo vai lá, quebra tabu. O Internacional Novo Horizontino, Bahia mete goleada. Virou uma festa. Então, se o Atlético fosse jogar na Neoquímica Arena, eu já acho que o Atlético deveria impor um bom futebol. Um bom futebol. Jogando em casa, o Atlético tem mais é que obrigação de vencer o Corinthians no jogo deste domingo. Primeiro, Corinthians desfocado, talvez, seu principal jogador. O goleador Yuri Alberto, certo? O Atlético, que praticamente, tirando os jogadores que estão nas suas respectivas seleções para a Copa América, o Atlético é um time com, entre aspas, força máxima. Estou com uma provável escalação aqui. E essa escalação é tranquilamente o suficiente para o Furacão vencer e vencer bem o Corinthians. Atenção, Léo Link, Léo Godoy ou Mattson, acho que o Léo Godoy vai jogar e eu começaria com o Léo Godoy. O Atlético tem que atacar. E eu acho que, por mais que o Mattson, naquele jogo contra o Cristiúma, tenha dado uma ótima profundidade, eu queria ver o Léo Godoy jogar. Acho que uma sequência importante em casa, ganhar ritmo, confiança. O Léo Godoy é bom jogador. Ainda não mostrou aquele futebol que muita gente criou de expectativa, inclusive eu. Mas é um bom jogador. Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel. Show de bola, sem novidades. Meio campo de Eric, Fernandinho e Cristian, também sem novidades. Nicão, Coedio e Mastriani. É o suficiente para ganhar. Eu, talvez, talvez, não seria nenhum absurdo você iniciar a partida com o Zapele. Que eu sei, sonolento, está perdido, demorando para acordar, para jogar. Mas, como o Corinthians, eu não acredito que vá ter uma postura ofensiva contra o Atlético jogando fora de casa, talvez você poderia abrir mão de um jogador desse meu campo, como, por exemplo, o Cristian ou Coedio, para que você colocasse o Zapele para armar e criar mais jogadas. Eu acho que está boa a provável escalação. Eu acho que o Cristian é muito bom jogador. Ainda está demorando para emplacar aquela boa sequência de jogos. O torcedor está criticando um pouco e justamente criticando porque ele faz um jogo bom, dois jogos não muito bons, aí faz um jogo bom e aí três jogos não muito legais. Então, o Cristian está precisando, de fato, mostrar para o torcedor que é aquele Cristian de últimas temporadas que nós vimos com nível de excelência de futebol. Mas, de novo, Eric, Fernandinho, Cristian, Nicão, Coedio e Mastriani, esse time, tranquilamente, para mim, tem obrigação de ganhar do Corinthians. Um empate contra o Corinthians não é soberba, não é salto alto. Um empate hoje contra o Corinthians jogando em casa é derrota. Perder, eu não quero nem colocar essa possibilidade em questão. Não existe o Atlético perder para o Corinthians nesse domingo. E empatar já é um resultado ruim. O Atlético, na minha avaliação, vence e vence bem. O meu palpite KTO é que o Atlético vai amassar o Corinthians. Eu acho que o Atlético vai amassar o Corinthians nesse domingo. Amassar e golear? Não sei se golear. O Atlético não vem emplacando muitas goleadas. Mas, pelo menos, nos dois gols de diferença, eu acho que o Atlético tem essa obrigação. Obrigação. Você pega um time desfalcado, você pega um time sem confiança, você pega um time arrebentado taticamente, que o Antônio Oliveira não está conseguindo organizar essa equipe. Você pega um clube estraçalhado. Hoje, da Série A, o segundo pior clube, administrativamente falando do futebol brasileiro, é disparado o Corinthians, porque o primeiro é o Vasco. Vasco não tem nada, literalmente. Vasco não tem senhor, Vasco não tem nada. Está perdidinho no pagode. Agora, o Corinthians não fica muito atrás. De novo, herança da maldita renovação e transparência. Mas, com o dedo do Augusto Melo, que está cometendo vários erros desde que ele assumiu. Então, o Corinthians, para mim, não vence esse jogo de amanhã na Liga Arena. E o Atlético, acima de tudo, tem a obrigação de conquistar mais três pontos diante de um adversário que não está ganhando de ninguém. O Corinthians não está ganhando de ninguém. E o Corinthians parou de pôr medo nos seus adversários. Então, o Atlético, com a sua casa lotada, praticamente sem desfalques, com uma mesma base, pegando um time que tem o desfalque do seu principal goleador, o Atlético tem a obrigação de vencer o Corinthians na Liga Arena neste domingo. Qualquer resultado, independentemente se o time jogar bem, qualquer resultado que não seja uma vitória, eu vou chegar no pós-jogo aqui e vou lamentar. Ah, mas foi 1x1. Ah, mas foi 0x0. Mas o time jogou muito. Dane-se. Eu não quero desempenho. Eu quero resultado. Porque de desempenho, bom, já não basta o que o Atlético fez contra o Botafogo, que jogou muito bem e não conseguiu ganhar. Não conseguiu ganhar. E no final das contas, o que vale é o resultado. Ainda mais numa competição de pontos corridos. Porque de quebra, o Flamengo, que é o líder hoje, está todo desfalcado com os jogadores da Copa América. E ainda assim é o líder. E deve contratar na janela do meio do ano. Então, ou o Atlético se coça agora e começa a conquistar pontos, ou lá na frente vai ficar difícil para pelo menos sonhar. Ou com o título, que é claro, muito difícil, ou com uma vaga entre os quatro primeiros para jogar Libertadores na fase de grupos em 2025. Beleza? E aí o seu palpite. O meu para KTO é 2x0 Furacão. E claro, meu cupom KP20. Você se cadastrando, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vem com a KTO, que é onde a diversão acontece. Joga com responsabilidade e sem burocracia. Pix cai na hora para você. KTO.com. Clica no botão Registra e você coloca seus dados 30 segundos. Você mata isso aí quando aparecer cupom promocional KP20. Você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Espero voltar amanhã no Fala KAP para falar de mais uma vitória rubro-negra nesse campeonato brasileiro. Estou botando fé. Furacão vai ganhar do timão. Beleza, rapaziada? Tamo junto? Dá o likezinho e se inscreve no canal. Até a próxima, galera! Tchau, tchau!